Salve rapaziada, esse aqui é o BlackKiss3, que a própria empresa diz que ele é um instrumento de sintetizadores e pianos modernos e vintage. Você tem aqui bass, tem bell, tem flute, tem keys, pads, synth, e tem também aqui um SFX, que é pra um noise aí. Dando uma passada bem rápida, aqui você tem controle de volume, tem pan, tem glide, velocity, tem waveforms ou destination, source, não vai entender nada, mas faz parte aqui do LFO. Você também tem aqui um filtro inicial, tem ADSR, que é ataque, decay, sustain e release. E aqui também você tem a parte dos efeitos, como chorus, frequência, modulation, reverb, size. Cara, ele é bem completo, ele tem uma sonoridade muito boa, né? E como vocês podem ver aqui, eu estou usando a versão gratuita, tá? Então fica aqui até o final do vídeo, pra que vocês possam ver como que vocês vão baixar e instalar esse plugin aqui, beleza? Então vamos lá pra demonstração aqui. Cara, tem um bass maneiro, hein? Vamos passar outro aqui. Como vocês puderam ver, cara, tem bastante coisa pra se fazer aqui nele. Tem cerca de 22 instrumentos ali, incluso, contando ali com esse aqui, que é o noise 1, né? É um ruído ali. Também tem esse aqui, esses efeitos que eu não quis me aprofundar pra poder mexer, pro vídeo não ficar tão longo, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês vão baixar e instalar esse plugin. Então, pra você estar pegando o Black Kids, você vai no primeiro comentário fixado, você vai vir diretamente pra essa página aqui. Você pode ver que essa daqui é a versão grátis, mas também ele tem a versão paga, que é essa aqui, ó, Black Kids 3VST, versão completa, que a diferença é que ele vem com 200 instrumentos. Já a versão gratuita vem com 22 instrumentos. E a versão paga custa 28 dólares. Então, quem quiser aí uma sonoridade diferente, com mais instrumentos aqui, através desse plugin, se você quiser estar comprando, é uma opção sua também. Vocês podem ver que aqui tem as versões dele, né? Aqui é a versão completa e aqui é a versão Lite. Tem pra 64-bit e 32-bit o Windows também. No meu caso, como é o 64-bit, eu vou clicar aqui, né? Que é a versão grátis. Então, eu vou clicar aqui pra adicionar o carrinho. Feito isso, ele mostra aqui, ó, zero. Vou dar aqui um confira. Bom, essa daqui é aquela parte que você precisa colocar e-mail, endereço, nome, etc, tá? Isso aqui eu vou preencher tudo e já volto com vocês. Pronto, galera. Depois de ter preenchido tudo lá, ele vem pra essa tela aqui, mostrando que está preparando o meu download. Que, ó, isso pode levar alguns minutos. Mas que também eles me enviam um e-mail com um link para que eu possa fazer o download do plugin. Então, aqui, ó, depois de uns dois minutos, mais ou menos, né? Ele liberou já o download pra mim. Agora é só instalar e ser feliz. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo conteúdo. E fui! E aí